E aí pessoal, estamos começando a retomar algumas atividades aqui do canal. Bom, o vídeo vai estar um pouquinho mais na maciota. Eu ainda estou com a garganta meio complicado, acho que deu pra notar. Eu tô já tentando regravar isso aqui pela décima vez, não tá dando certo. Ok, vai do jeito que dá mesmo. Bom, estamos começando aos poucos a tentar retomar algumas atividades, tanto profissionais quanto aqui do canal. Eu estive aí umas três semanas com problemas de infecção respiratória, que quase se tornou uma pneumonia, mas tá tudo ok já. Já concluí aqui os tratamentos e agora é só aguardar passar essa tosse chata do caramba, que não me deixa conseguir gravar vídeos muito longos, né? Mas aos pouquinhos as coisas vão se reorganizando e vamos voltando com tudo nos trilhos. Bom, o que eu tenho de recados aqui para vocês? O primeiro deles é que se inscrevam no nosso Instagram e nos sigam no Twitter. Estamos retomando essas redes sociais, né? Obviamente, já tínhamos ali vários pequenos videozinhos sendo postados também, as fotos de projetos que desenvolvemos. Tudo isso vai parar lá no Instagram. Então, se você tem curiosidade de saber o que fazemos por aqui, é lá que vocês vão ver. Também vocês terão alguns videozinhos de bastidores, né? Pequenos vídeos, stories de bastidores do que acontece aqui no canal, lá no Instagram, pessoal. Então, se vocês querem saber o que está por vir de novidades, novidades maiores, né? Como os vídeos da série Divulga. Então, é lá que vocês vão. E nós vamos colocar bastante coisa nessa sexta-feira. Então, se vocês querem saber o que é, vão direto lá no Instagram e nos sigam nesta rede social. No Twitter, nós estamos movimentando ele mais para conversas, bate-papos, coisas mais descontraídas. Então, podem nos seguir por lá também. Lembrando que sempre estão aí embaixo na descrição do vídeo, né? Todas as nossas redes sociais. Em relação às atividades aqui do canal, o que vai acontecer? Nas próximas semanas, nós ainda estamos trabalhando naquela série sobre microeletrônica, né? Estamos ainda com essa parceria com a Seitec. E vai vir bastante novidade ainda. Alguns vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Inclusive com conteúdo que nenhum canal aqui brasileiro, do YouTube Brasil, tem. Então, fiquem ligados. Esse conteúdo, ele é um pouco mais complexo para ser organizado. Tanto que necessita de pesquisa a mais, necessita de um roteiro mais elaborado. E toda a parte de edição é bem mais pesada. Alguns desses vídeos chegam a levar 3, 4 vezes o tempo de trabalho dedicado do que os vídeos comuns aqui do canal. Então, devido a isso, inclusive, estamos tendo um pouco mais de dificuldade para esta retomada das atividades do canal da Bobcim P&B. Mas as coisas vão se organizando. Vamos ter calma que logo, logo está tudo ok de novo. Em breve também estaremos com o nosso curso de microcontroladores PIC. Exatamente, vocês estão pedindo. Queremos um curso de PIC. Logo, logo teremos o nosso curso Hotmart de microcontroladores PIC. E este curso será atualizado. Nós estaremos trabalhando com a última versão do XC8. Aqui no canal nós estamos trabalhando com a 1.3, tem algumas pequenas diferenças em relação à versão 2. E lá no Hotmart nós teremos o curso com certificado da versão 2 da XC8. Um curso que está ficando, ao meu ver, muito legal, bem completo. Estamos trabalhando com bastante precisão e profundidade, inclusive comparando com o datasheet. E vocês que quiserem fazer este curso certamente terão um bom conhecimento agregado em microcontroladores PIC. O curso vai ser separado em três módulos. O módulo básico, o intermediário e o avançado. Por enquanto estaremos colocando, disponibilizando apenas o módulo básico. Em seguida, provavelmente uns três, quatro meses depois, vamos colocar o intermediário. E o avançado fica para 2021, ok? Então, se liguem aí, quando estrear o nosso curso, quando estiver na pré-venda, nós vamos fazer um videozinho aqui com uma chamada para este curso. E por fim, convido vocês para a nossa live, que vai ser amanhã. Vocês já devem estar sabendo, pois estamos divulgando isso nas nossas redes sociais. Nós divulgamos tanto no Facebook, quanto aqui na nossa comunidade do YouTube. Então, se você acabou perdendo, não está sabendo o que está acontecendo, amanhã de noite nós teremos uma live com tosse, sem tosse, do jeito que der para fazer, vamos ter a nossa live para falar um pouquinho sobre projetos na área de eletrônica no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência que é desenvolver projetos. Vamos mostrar como organizar um fluxo de projetos. Toda a parte de cotação, levantamento de especificações, metodologia de trabalho, como eu posso precificar as coisas. Tudo isso aí vai ser trabalhado amanhã na nossa live. E também teremos, é claro, aquele bate-papo no final da live para trocar ideias, tirar dúvidas e por aí vai. Então, sinta-se convidado para a nossa live. Bota aí na agenda amanhã às 20 horas, quinta-feira. E também, se você quer ganhar um curso de IHM Snacktion, deixe o seu comentário aí embaixo na descrição deste vídeo, pois amanhã nós vamos efetuar este sorteio durante a live. Então, olha só que oportunidade legal. Você vai ganhar bastante conhecimento a partir da nossa live e também pode ganhar um mini curso de IHM Snacktion, que vai servir para você dar aquele capricho a mais nos seus projetos e trabalhar com interfaces touchscreen mais avançadas. Recado dado, até amanhã na nossa live. Teremos o retorno dos nossos vídeos de forma gradual. Ainda não posso precisar exatamente quando, pois a quantidade de trabalho aqui se acumulou de uma forma maluca. Então, ainda estou tentando me reorganizar. E é isso aí, pessoal. Até a live, até os nossos próximos vídeos.